Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um kit de primeiros socorros para você manter dentro do seu carro. Há alguns meses nós decidimos equipar o nosso carro para nos acompanhar em aventuras, acampamentos ou até se as coisas ficarem mais ruins e a gente ter que evadir de uma área que tem uma ameaça, por exemplo. Para isso, nós deixamos o carro, todo o seu sistema de sobrevivência modular. Eu já fiz um vídeo para vocês mostrando o módulo 1, que é o módulo de energia solar. Você encontra o link aqui em cima. Hoje nós vamos mostrar um outro sistema modular para vocês, o kit de primeiros socorros. Talvez um dos mais importantes que você tenha que ter no seu veículo. Nós já tínhamos um kit de primeiros socorros no nosso carro. Acontece que nós percebemos, na prática, que ele não estava funcionando muito bem. A embalagem para mim não foi um problema muito grande. Fui eu que montei o kit. Eu abro o porta-mala do carro e eu acho ele com bastante facilidade. Durante um acampamento com mais pessoas, um deles precisou de um simples curativo que nós tínhamos aqui. Acontece que a pessoa simplesmente não conseguiu identificar o kit de primeiros socorros. E foi por isso que nós fomos até a tabel resolver esse problema de uma vez por todas. Uma coisa que você tem sempre que imaginar é que outra pessoa pode ter que acessar o kit de primeiros socorros. Alguém que não saiba como são as suas montagens até para poder socorrer você mesmo. Então, identificar o kit é uma das melhores e mais inteligentes ações que você pode fazer. Essa bolsa da Deuter aqui foi a nossa opção por conta da montagem interna e da forma que ela organiza os materiais de primeiros socorros, ok? Você vai ter aqui uma bolsa com zíper, espaço para colocar ataduras, uma outra bolsa aqui que você pode colocar alguns equipamentos, mais uma parte de atadura e aqui duas bolsas fechadas com zíper, ok? E uma tela que você consegue ver o que tem dentro dela. Além de ter a bolsa muito bem identificada, poder ter os itens organizados dentro dela faz toda a diferença na hora do aperto. Dessa forma, você consegue acessar e enxergar tudo que está dentro dela. Além de alterar o tamanho e a identificação da bolsa, a gente também vai colocar ela no local mais indicado, atrás desse banco aqui. Este aqui é um sistema modular, que na verdade é uma capa de banco, tá? Ele vai abranger todo o banco, tanto do motorista quanto do passageiro. E aqui você pode prender uma série de equipamentos. Por acaso, aqui nós já temos um outro módulo que em breve eu mostro para vocês, que é um módulo de água. O nosso kit de primeiros socorros vai vir exatamente aqui. Eu não vivo no mato, eu não vivo acampando, eu não vivo no meio do nada. No dia a dia, eu uso o meu carro para diversas outras atividades. Por isso que o sistema todo é modular. Porque quando você vai acampar, é muito melhor que as coisas estejam facilitadas, que as coisas estejam disponíveis para você. E essa capa de banco garante que os seus equipamentos prioritários fiquem sempre à mão. Muitas pessoas ao assistir esse vídeo podem se motivar e também colocar um kit de primeiros socorros, tanto na sua casa quanto no seu carro. Por isso é muito importante que você faça esse vídeo chegar mais longe e que você deixe a sua avaliação e os seus comentários aqui embaixo. Dá o joinha, compartilha para o maior número de pessoas possível, porque quanto mais gente preparada a gente tiver, mais seguro a gente vai ficar. Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui. Isso daqui são compressas e gases. E é um material bem simples mesmo. É um material que você vai encontrar em quase todas as farmácias do país, mesmo versões muito melhoradas, como essas duas aqui. Essas aqui são gases antiaderente. Você pode aplicar essas gases, por exemplo, em queimaduras, que elas não vão se grudar no ferimento. E o preço delas não difere tanto de pacotes de gases como esses aqui. Já essas aqui são gases bem comuns e bem baratinhas no mercado. E o segredo aqui é volume. Durante um curso do Guia de Sobrevivente, um funcionário do sítio onde a gente estava sofreu um acidente com uma motosserra. Um filme de terror. A motosserra travou na madeira e subiu para o meio das pernas dele. E é exatamente nessa hora que você percebe que por mais que você tenha socado gases e equipamentos para fazer curativo ali, nunca é o suficiente. Fique de olho em promoções. Embalagens como essa daqui, você consegue comprar 30 gases pelo preço de 20. E é relativamente barato. Algo bastante acessível e que vale a pena. Principalmente por já vir em uma embalagem protegida para você colocar no seu kit. Em vídeos passados, muita gente me perguntou o que eu acho melhor. Micropore ou esparadrapo? Eu prefiro o esparadrapo. Ele gruda mais, ele é a prova de água e ele também é mais firme. Se você, por exemplo, precisar fazer uma tala, ele vai segurar muito melhor, vai grudar muito melhor. Então, se eu tiver escolha ou tiver espaço, eu levo os dois. Se não, esparadrapo comum, aquele brancão. Isso aqui é lenço umedecido. É aquilo que você precisa se caso um acidente ou alguma coisa acontecer e você não estiver perfeitamente limpo para cuidar do ferimento. Isso daqui vai te ajudar bastante e vai poupar tempo. Via de regra, quanto mais completo for o seu kit, mais situações ele vai resolver. Se você tiver alguma dúvida posterior a esse vídeo, eu vou dar uma sugestão para vocês. Vão até uma viatura do SAMU ou uma viatura de resgate aí na sua região e pede para dar uma olhada no que tem lá dentro. Você vai perceber que quase todos os equipamentos que estão dentro dessa viatura são muito baratos e muito acessíveis. A gase que eles usam numa viatura como essa é exatamente a mesma gase que você vai encontrar nas farmácias, por exemplo. E isso é o que tem salvado vidas no Brasil há anos. Até dentro dos prontos-socorros e hospitais é exatamente esse tipo de equipamento que você vai encontrar. É sempre muito bom você ter aquilo que é o melhor, o top de linha. Mas invista em equipamentos que você possa ter em quantidade. Não é exagero e não é encher linguiça. Muitas vezes um simples band-aid é tudo o que você precisa se você tem um problema de farpa no dedo, pequenos cortes ou se você vai fazer algum trabalho delicado e acaba ralando. Enfim, band-aids resolvem sim vários problemas. Você vai achar o band-aid convencional. E a nossa dica é você comprar esse aqui, que é um band-aid vendido para grandes cortes. O interessante é que com uma tesourinha você pode transformar esse curativo aqui no tamanho que você quer. Aqui você vai ter uma série de componentes mais líquidos que são extremamente eficientes e com certeza vão caber no seu kit de alguma forma, ok? O primeiro deles é o sabonete líquido. Hoje você acha embalagens muito pequenas como essa daqui. Isso daqui é bom desde lavar ferimentos até para que você higienize sua mão. Esse é um antisséptico que teoricamente já vem com anestésico para você poder passar enralados, ferimentos. Não funciona muito bem, o anestésico dele é muitíssimo fraco. Acaba não valendo muito a pena, mas para quem tem criança pode ser que funcione bem. Esses aqui são álcool 70 e você vai achar esse álcool 70 em todo tipo de embalagem. Inclusive embalagens pequenas como essa daqui que servem muito bem para kits muito, muito minimalistas, ok? Esse daqui já é um antisséptico que você compra também em lojas de materiais cirúrgicos que faz exatamente a mesma função. A diferença é que ele tem um volume muito pequeno, tá? Outra coisa que vale muito a pena você ter no seu kit é isso aqui. Solução fisiológica, o soro fisiológico. Você vai encontrar o soro fisiológico no tamanho que você quiser. Eu trouxe para vocês esses dois aqui que são muito interessantes, tá? Esse aqui em embalagens bem pequenas e bem seguras, que é bem fácil de transportar em qualquer kit. E esse aqui que é uma garrafinha que se você estiver montando um kit grande para carro, ele também vai funcionar muito bem. Além das suas diversas funções, o soro fisiológico também alivia quando a fumaça pega nos olhos, se você tem um cisco para você poder lavar um ferimento, enfim. É um artigo multifuncional que vale muito a pena você ter dentro do seu kit de primeiros socorros. Esses são alguns equipamentos básicos que vão caber em qualquer kit de primeiros socorros, ok? O primeiro é o cobertor aluminizado. Ele ajuda a evitar hipodermia, principalmente depois de um acidente, de algo muito grave acontecer e possivelmente a vítima estiver em choque. Dessa forma, você vai evitar que, por exemplo, com a perda de sangue, a temperatura também caia muito. Iluminação, porque as coisas não vão acontecer só durante o dia, somente em condições ideais. Muito pelo contrário. Muitas vezes acontecem à noite, durante blackouts e em situações muito extremas. Nesse caso, uma pequena lanterna vai resolver todos os seus problemas. Também é muito interessante que você coloque isso aqui, bastões de luz química. Esse é um item muito barato, sem prazo de validade e que você devia ter em absolutamente todos os seus kits. Além disso, é algo leve, que não gera calor e depois de quebrado te fornece 12 horas de iluminação. Inclusive, pra você sinalizar um local onde possivelmente possa haver vítimas. É básico e obrigatório que um condutor saiba como sinalizar uma área de acidente. Nem sempre os acidentes acontecem quando você está em vias e lugares transitáveis. Às vezes, ele acontece quando você está muito afastado. A regra pra ambiente outdoor é a mesma. Você deve sinalizar o máximo e melhor possível pra evitar outros acidentes e pra facilitar a vida do resgate. Equipamentos como esse daqui vão incrementar o que você já tem no seu carro pra essa finalidade. Pinças e essas pequenas agulhas, que muitas vezes são usadas pra diabético, pra teste de glicemia, são ótimas pra kit de primeiros socorros. Uma das coisas mais comuns que pode acontecer é você ter uma farpa ou uma coisinha mais inacessível pra você ter que tirar dos dedos, ok? Esse item aqui, eu acho que um dos melhores lugares que você tem pra manter um canivete suíço é num kit de primeiros socorros. Canivetes desse tipo aqui, além de terem a lâmina bastante afiada, que vai resolver um monte de problemas, como por exemplo, porcionar a quantidade de curativos que você vai usar, abrir embalagens e tudo mais, com uma tesourinha dessa, por exemplo, você pode simplesmente acessar a área do ferimento limpando roupas e empecilhos que você tem pelo caminho, tá? Além disso, também é muito útil pra você trabalhar com as embalagens, cortar gás e essa é uma das tesourinhas mais funcionais que você vai encontrar pra esse tipo de serviço, ok? Então, se existe um lugar interessante pra um canivete suíço, é num kit de primeiros socorros. Outra coisa interessante sobre ele é que ele também reúne itens que são bastante desejáveis no kit. Lembra que eu falei da pinça? Pois é, esse canivete vai vir com uma pequena pinça aqui dentro. Nessa latinha aqui, você vai encontrar uma série de itens que se combinam. São luvas de procedimento, máscaras, além de tesouras, bisturis, fios de sutura. Pra usar algo como isso no seu kit de primeiros socorros, você precisa de treinamento especializado. Na grande maioria dos casos, não é isso daqui que faz a diferença. E sim, isso daqui, por mais comum que pareça. Isso daqui é clorin e ele é usado pra purificação de água. Água é um recurso valioso em qualquer perspectiva de sobrevivência, inclusive em kits de primeiros socorros. É com água que você vai fazer a sepsia da sua mão junto com um sabonete, com sabão líquido, pra poder tratar um ferimento. Além disso, você também pode limpar o ferimento diretamente com água, inclusive queimaduras. Se de repente você tem uma queimadura um pouco mais larga, é a água que vai ajudar você a aliviar. Por isso que é muito importante que você tenha uma garrafa que seja competente. Quando eu digo competente, eu digo segura. Realmente muito boa pra que você tenha aquela água de emergência perfeitamente preservada. Vai ser muito difícil você encontrar em qualquer lugar um item melhor que esse daqui pra armazenar a sua água. Essas garrafas aqui da Camelback são praticamente indestrutíveis e além do mais, tem uma garantia meio que vitalícia. Vale muito a pena que você dê uma olhada nessas garrafas, porque esse policarbonato que eles usam aqui torna uma garrafa bastante indestrutível. Além disso, você vai ter algumas vantagens, como por exemplo, na hora que você abre a garrafa aqui, ela tem uma abertura magnética que mantém a tampa no lugar pra você poder usar. Dá uma olhada aqui. A tampa não volta mesmo se você dobrar a garrafa de lado. Infelizmente, quando nós saímos de casa todos os dias, nós não sabemos que tipo de situação complicada nós vamos enfrentar. E o que você tá vendo aqui tem uma perspectiva bastante diferente. Imagine agora que você tem que lidar com um cenário onde as coisas estão contaminadas. Parece absurdo? Parece coisa de cinema? Parece coisa de série? Não. Não é. As pessoas que acreditam que situações de sobrevivência só ocorrem em ambiente de mato estão redondamente enganadas. A qualquer momento dentro da cidade você pode estar envolvido num acidente, num alagamento, num enchente, numa queda de energia e que vai te colocar numa situação muito difícil. E é num cenário como esse que tudo pode estar muito caótico, muito contaminado, que você vai desejar ter uma boa quantidade de água pura, filtrada e segura. Centenas, milhares de pessoas ficam presas em alagamentos. Isso mesmo. Enchentes, alagamentos e tudo o que está nessa área está contaminado. Pois é, num cenário como esse onde você precisa limpar bastante área, você pode pegar um ou dois comprimidos desse daqui, dissolver ele na água e não esperar com que o efeito passe. Você vai usar a ação que mata bactérias e micro-organismos do comprimido ativamente na água para limpar alguma coisa. Por exemplo, botas, roupas, uma capa de chuva ou até uma pessoa numa situação bastante complicada. Se você tirou uma pessoa de um alagamento, você pode simplesmente dissolver dois comprimidos como esse, pegar o princípio ativo dele funcionando, que vai funcionar mais ou menos como cloro e mata bactérias com certezas. E antes dele perder o efeito, limpar a área afetada. Então, vale bastante a pena você ter isso daqui dentro do seu kit de primeiros socorros, além, é claro, do seu kit de água. Bom, você deve saber que mosquitos e outros insetos podem te derrubar com uma facilidade muito grande. E eu gostaria muito de vir aqui e dizer para você que essa é uma ameaça que você só encontra em ambientes naturais. Só que não. Na cidade, isso também é um problema muito sério, o que torna um repelente, um item obrigatório para que você tenha no seu kit de primeiros socorros. Também, aproveita e já coloca um protetor solar, porque o sol pode fazer mal para você, tanto na cidade, quanto no campo e até durante viagens, enquanto você dirige. Além disso, você vai ter uma série de outras pomadas e cremes que você pode colocar no seu kit de primeiros socorros. Bom, eu tenho aqui algumas pomadas e cremes que eu acho que são indispensáveis para qualquer kit de primeiros socorros, ok? A primeira é o sulfato de neomicina com bactracina. Isso daqui funciona para praticamente tudo, desde frieira até picadas de inseto, pequenos cortes, enfim. Se você vai fazer um curativo e você quer deixar a área isolada, esse é um dos melhores cremes que você vai achar. Esse daqui é um creme indicado para assaduras, mas ele também funciona muito bem para queimaduras de sol, quando você precisa hidratar bem a pele, ele ajuda bastante. Uma das melhores que você vai achar e também não é caro e vale a pena você colocar no seu kit, é essa daqui, ó. É o Queima Livre, tá? Lógico, antes de usar qualquer uma dessas coisas, você tem que verificar se você não tem uma alergia, perguntar para o seu médico e tudo mais. Mas a Queima Livre é uma pomada anti-queimadura, ela vai ter aí um efeito anestésico que vai remover praticamente, automaticamente, qualquer tipo de queimadura. Com ela, talvez você até consiga terminar a jornada tranquilamente. Óbvio, sempre que você sofrer um acidente, você tem que procurar ajuda médica, mas isso daqui resolve bastante se for coisa pequena, ok? E para quem tem pouca tolerância à dor e muitas vezes tem que fazer um curativo, um ralado, uma coisa um pouquinho mais complicada, Vale a pena que você vai dar uma olhada no cloridato de lidocaína. Lidocaína pura e simples, da mais fraca, 2%, que você não pode implicar, talvez, diretamente sobre os ferimentos, isso daqui corre um risco. E para pessoas que simplesmente não toleram dor, você encontra nas farmácias a lidocaína 2%. Existe uma série de condições para você usar lidocaína, é um anestésico, e você precisa se informar e pesquisar antes de colocar isso no seu kit. Mas, para pessoas que têm grandes problemas com dor, isso daqui acaba ajudando bastante quando acontece algum tipo de acidente. E vale lembrar, nem sempre o seu dedão está limpo para você poder aplicar as pomadas e cremes. Vale muito a pena que você tenha um pequeno estoque, pequeno mesmo, de cotonetes. Com ele, você já faz a aplicação direta e as coisas ficam bem mais fáceis. A função das ataduras, basicamente, é manter as coisas em seus lugares. Lógico que você também faz uma série de outras gambiarras com ela, como, por exemplo, torniquete. Ok? Essa daqui é uma atadura elástica. Ela vai servir para você fazer grandes compressões. Por exemplo, ela tem uma medida, acho que de um metro e meio, que você consegue deixar com até dois metros, e ela vai apertar bastante. Se você tiver, por exemplo, um ferimento no tórax, barriga, coxa, áreas grandes, ela vai funcionar muito bem. Essa daqui é a clássica que você encontra em qualquer lugar. Além de atuar com batadura, ela também serve até como gás improvisado, e você pode cortar um pedacinho para fazer um curativo. Vale a pena. E essa daqui é usada por atletas. Você vai ter aqui um manejo muito grande, porque ela é muito fina e muito leve. Ela vai ajudar a prevenir dores, lesões, contusões, e também segura curativo, só para vocês saberem. Você pode improvisar coisas com ela, como curativos nos pés, curativos nas mãos. Você pode até usar para prevenção, enrolando ela, cortando e enrolando ela, porque ela é autoadesiva, para você não cortar o dedo se você for fazer uma atividade arriscada. Em kits de primeiros socorros, as medicações trazem conforto e resolvem pequenos problemas. Ninguém aqui quer substituir um tratamento médico, mas a indicação básica é que você tenha uma dosagem de cada um dos seus remédios de uso contínuo dentro do seu kit de primeiros socorros. É essencial para um kit de primeiros socorros que você pense em todos os membros da família, principalmente se você tiver um sistema como o nosso, que envolve crianças. De repente, um antitérmico ou até algo para a flora intestinal, já que o estômago das crianças geralmente reage muito mal quando eles estão fora de casa. Vale a pena, você deve fazer e incluir todos os membros da sua família e suas necessidades dentro do seu kit de primeiros socorros. Outra coisa que traz um conforto muito grande é você ter itens como esse daqui. Esse daqui é um repositor eletrolítico e energético para situações onde a pessoa pode ter aquela baixa. Ao invés de você ir direto na solução fisiológica ou buscar outros meios, isso daqui já resolve bastante problema. Eu não vou me alongar muito aqui com medicações, porque não vale muito a pena, porque isso é muito pessoal. Às vezes o que serve para uma pessoa acaba não servindo para outra pessoa. Se você não tem a mínima ideia do que colocar dentro de um kit de medicação, pense em algo para alergia, algo para dor específica ou não tão específica. Ou seja, para você amenizar um pouco uma dor de cabeça ou a dor de um golpe, de um machucado ou coisas do tipo. Talvez um AS infantil, que é sempre muito bom, principalmente para quem tem mais idade. Alguns outros remédios envolvem para trato intestinal, se caso você tiver uma diarreia longe de casa e tudo mais, você poder cortar isso daí. E aí você, em acordo com o seu médico, consegue as medicações que você precise, que forem mais adequadas para você e para a sua família. Fazendo um curso de socorrista, você vai perceber que existem uma série de outros itens que vão deixar o seu kit de primeiros socorros do carro muito mais completos. Se você imaginar um acidente automobilístico, por exemplo, o grande estrago que ele faz, num cenário como esse, você vai encontrar itens que forem idealizados para outras funções, mas que se aplicam muito bem ao seu kit de primeiros socorros, trazendo grandes vantagens. Esses itens aqui não são necessariamente obrigatórios num kit de primeiros socorros, mas se você tiver eles, eles vão quebrar muito galho para você. Esse lenço aqui, esses lencinhos que você compra em mercado, eles já vêm embalados e você vai ter aqui uma quantidade bem grande, tanto de papel como papel higiênico, como também para você poder fazer, para você poder secar coisas. É o caso do tratamento dos pés. Isso mesmo. Muitas vezes, durante uma caminhada, durante uma jornada muito longa, ou se você precisar se afastar muito do carro, o uso prolongado de alguns tipos de calçado, principalmente calçados de aventura, coturnos, botas, botas de caminhada, vai danificar o seu pé. Uma das coisas que você vai ter que fazer quase sempre é um tratamento para evitar fungos nos pés e que isso daí se agrave muito mais e detone a sua mobilidade. Por isso, é sempre interessante também que você tenha um tipo de talco ou qualquer outro agente fungicida dentro do seu kit, porque sim, esse é o tipo de coisa que, principalmente quando você acampa muito, você vai ter problemas nos seus pés. Existem vários no mercado e vale a pena você pesquisar. Da mesma forma, essas caminhadas mais longas agravam um outro problema que é bastante comum, que são as unhas encravadas. Além de unhas quebradas e outras coisas que incomodam demais enquanto você está fazendo as suas atividades. Um kitzinho como esse daqui para tratamento das unhas, ok? Isso daqui você encontra em loja de maquiagem e farmácias, enfim. Isso daqui você vai ter uma pequena peça para você poder desencravar as unhas e algumas lixas de unha que vai resolver o seu problema. Outro item muito interessante que também tem a ver com água é esse daqui, o preservativo. Você pode transportar água e, principalmente, você pode ter uma cobertura de latex. Se por acaso você machucou e é um lugar muito grave e está tudo muito molhado, você pode usar o latex da camisinha para isolar essa área e manter essa área mais seca, ok? Além disso, os absorventes higiênicos são uma mão na roda impressionante. Isso daqui foi criado para conter sangue, grandes quantidades de sangue. Então, vale a pena que você tenha uma pecinha como essa, que é muito pequena, dentro do seu kit. Isso daqui vai dar um reforço muito grande no caso de um sangramento muito alto. E o clássico OB. O OB, ou absorvente interno, ele é feito basicamente de grandes quantidades de algodão. Então, numa pecinha como essa, você leva uma quantidade muito grande de material e vale muito a pena porque ele ocupa bem pouco espaço. O conhecimento não pesa na mochila e também não ocupa espaço. De nada vale você ter um kit de primeiros socorros muito bem estruturado se você não souber como usar. Busque essa formação. É muito mais barata e muito mais rápida do que você imagina. E com isso, você pode salvar a vida de alguém que você gosta. Outras coisas, até os itens mais caros que você viu nesse vídeo, você consegue com facilidade e a gente vai dar até uma força para você. Nós fomos até a tabel e conseguimos para você descontos especiais e realmente muito bons para que você adquira um kit muito similar ao nosso. Você vai achar, desde o canivete Vitorinox, uma ótima ferramenta para você ter um kit de primeiros socorros, até a bolsa, as garrafas especiais, tudo você encontra por lá. Se você sair agora e for pesquisar esses itens na internet, muito provavelmente você vai cair na página da tabel. Ela revende em quase todas as grandes lojas que você encontra aqui na internet. A diferença é que nós estamos direcionando você diretamente para o site para que você use um cupom que é realmente muito bom e assim você possa adquirir itens que sejam úteis para que você também monte o seu veículo modular e que você fique mais seguro. Um kit como esse não vai te ajudar só no carro, vai te ajudar em qualquer situação, até dentro da sua casa. Eu acredito realmente que deveria ser obrigatório cada casa do país ter pelo menos uma pessoa formada e que essa formação fosse dada na escola para os adolescentes e que cada casa também tivesse um bom kit de primeiros socorros. Muita gente ia obter um conforto até o resgate chegar porque esse é um serviço que muitas vezes demora muito e você pode fazer muita coisa para garantir a vida das pessoas que você gosta. Eu sou o Batata, esse é o Guia do Sobrevivente. Coloca aí nos comentários se você acha que vale realmente a pena ter um kit de primeiros socorros dentro do seu carro. A gente se vê no próximo módulo do carro de sobrevivência. Até mais!